É emergência! É emergência! É uma emergência! Jaffa! Jaffa! Nós temos um problema! Esqueceu como me tratar corretamente, Thiago? Oh, me perdoe, vai bichar a mais pontuda desse deserto? Mais! Orpas no grosso? Mais! Orpas no grosso? Mais! Orpas no grosso? Mais! Mel, aspirante, observador do trono? Melhorou. O que estava resmulgando por aí, idiota? A Princesa já sumiu, ela já estava devido com o Príncipe do Lago pelo menos uma hora! Não pode ser! Se ela se casar com o Príncipe, então ele vai se tornar Sultão ao invés de mim! Bem que poderiam jogá-lo na força dos tigres! Ou bem que poderiam se juntar e se juntar e se juntar e se juntar! Não posso deixar que isso aconteça! O trono de Agrava me pertence! Ora, fique calmo! Respire! Vamos! Isso! Agora vá para esse lugar feliz! Esse é o meu lugar feliz, idiota! Ó, gostei de olhar pelo lado bom, mestre! Muito provavelmente esse Príncipe vai sair espinhando no quarto como todos os outros! De ontem, anteontem e por aí vai! Mal sabem eles que a Princesa deseja se casar por amor! Por amor! Por amor! Por amor! Que loucura, né? Mais pouco que ela chame o papo! Notícias como das coisas lá dentro? Ainda não, Majestade! Mas se me permite! Como seu vizir real, devo me perguntar se já passou pela sua cabeça a possibilidade da Princesa nunca se casar? Nunca se casar? Ah, não, 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 Jafar! Não digo uma coisa dessas! Bom, o que sabemos é que ela precisa se casar com alguém de sangue real e já estamos ficando sem Príncipes no histórico! Sem Príncipes no histórico! É uma lástima, meu senhor! Uma lástima! Sinceramente, Tiago, por que não para de repetir tudo o que digo? Príncipe! Príncipe! Eu nunca vi tanta impertinência em toda a minha vida! O que foi que ela disse? Os rumores sobre sua filha não tem fundamento algum! Eu soube que ela era amada! Ela é muito amada! Eu soube que ela era charmosa! Ela é muito charmosa! E eu soube que ela era obediente! Continua muito charmosa! E tem mais! Tem mais! Ela disse que... Ela disse que... Que eu nem sou tão bonito assim! Como ela pode? Por favor, Príncipe! Eu peço que reconsidere! Meus pés, eu me insultando! Mas este casamento está fora de questão! Mas, Príncipe! Tenha um bom dia! Príncipe! Ele disse bom dia! Que pena, Majestade! Esse pretendente parecia bastante promisso! Isso é uma catástrofe, Jafar! Mas... É tudo culpa minha! Eu quero viver demais! Mas... Mas... Eu serei muito severo com o Jasmin! Claro! Jafar! Serei muito severo com o Jasmin! Claro! Majestade! É para outro lado! É para outro lado! Ah, sim! Claro! Você ouviu isso? Ouvi, Iago! Já sabe o que fazer? Sinceramente, Iago! Por que não cala essa boca e me deixa pensar? É sempre assim! Iago, eu sou isso? Eu sou o que? Tá pensando que eu sou o quê? Uma caia qualquer? Iago! Eu vivo para servi-lo mesmo! Cala a boca, idiota! Ah! Eu nunca sou bom suficiente para ele!